aqui é minha antena ku 60 centímetros ali está no c2 e no 75 essa outra antena aqui está no enteusat 14 enteusat 14 aqui embaixo tem um pé de maracujá ele seguindo aqui ó vou atravessar a caixa aqui aqui está minha antena de 1 metro 70 essa que eu usava ela antes agora estou usando para teste aqui segue o pezinho de maracujá ali também antena de 2 e 20 ali com dois lnb um punho enteusat 14 e o outro c6 banda c mas ali na frente ou mais embaixo tem a banda caú ali está com dois satélites mas de longe eu estou usando ela o satélite principal o euteusat 65 aquela banda banda caú ali e o de carona o amazonas e também no bi apontamento ali o 610 e mais ali ó vamos aqui mais um pouquinho mais embaixo ali ó tem antena caú ali para oitv ó e ali tem outra antena com três lnb com três lnb ali ó banda c ali tá d1 c3 e c2 e aí tá minhas antenas com três lnb ali ó 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 com três lnb ali ó